3 4 4 5 5 6 7 8 11 13 13 15 14 16 15 Porque aqui o cara tem uns demônios, velho. Além dele ser um príncipe demônio, né, que não é fraco. Ele tem um grande impuro, tem um guardião dos segredos, e um moedor de almas. E esse aqui... Great Winged Terror, hã? Não sei qual que é esse aqui, não. Miltredos esse aqui, velho. Mas eu prefiro brigar com ele desse jeito aqui do que esperar ele me dar atrição. Porque eu acho que se ele tivesse atacado ele, a gente ia atacado agora. Então, vamo lá. Cadê? Eu quero ver uma unidade aqui, dá pra ver? É essa daqui, ó. What the fuck is there? Tá, esse aqui realmente é... Levemente perturbador. Ih, tem horrores azuis em cima dela, ó. Ok, então. Aqui são as piranhas de Slanesh, né? Os próprios... Uhum... Guieiros do Carlos normal, nenhuma surpresa... Ok, então, né? A melhor terra da Mãe! Eu... Sons de Gislev! Meu Deus! Opa! 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 Eles não querem vir pra cima, não. Têm aqui de Zika. Opa! 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 A força de Projeto desse negócio voador é forte, hein, velho Acho que esse Projeto é dele, inclusive Então vai ser o nosso primeiro ao, derruba a coisa voadora ali Não importa como, não importa quem derruba, eu só quero que ela caia É praticamente uma argilharia isso aqui, velho Segura! Segura! A esquerda! Seja o seu lado! O cavaleiro dos infernais do Lanash tem a base! Ei, vai sair para você, gente. O cavaleiro dos infernais são os B bytes de Livre rápido dele. Obvete as portas do Catoxia! Obvete as portas do Catoxia! Obvete a portas do Catoxia! Apenas os acineradores! A portas do Catoxia! Meus cato! Atenda os caras do Catoxia! Encontre, comandante! Força, Gradom! Eu vou te ajudar! Você vai morrer! Nossa, essa magia acertou bonita! Estou aglomerado todo torto aqui. Está horrível a minha formação. Mas já parece que vou derrubar esse negócio. Mas acho que ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora. Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Encontre os rancos! Kittler é bom! Encontre, tudo bem, tudo bem! Encontre, tudo bem, tudo bem! Sim! Para a senhora! No campeão! Defendentes do Kittler! Defendentes do Kislev! Quem é o líder? Para o Kislev! Vem! Agora que deu para dar uma afastada aí. Vira aqui nesse guardão de segredos. Ele é papel, então ele morreu rapidinho. Acho que já deu ruim já. Sim, o Kislev! Estou me assustando! As guerreiras do Kislev! Não tinha visto eles de perto, acho. É praticamente bem parecido com aquele regimento nomado que tem no primeiro jogo da guarda do espelho. Atire! Caiu! Atira agora no viziro aqui. Perdi muito tempo brigando com aquele balão lá, mas tinha que derrubar ele. Comandante, desfile! Lá, Lá! Feito para a Nandalaria! Três, cinco, quatro, quatro, quatro! Lá, Lá é poder! Se você matar só o grande e puro pra mim já tá bom já, vai ter atrapalhado o suficiente. Eu tirei três Elites deles. Acho que morreu, acho que morreu. De resto que a gente conseguiu matar é lucro, né? Calou. Só exército pancada vindo pra cima, você tá louco, cara. Ainda sobrou gente pra brigar aqui um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas... Eu só serve o changer. Vou melhorar a torre aqui, né? Que pode vim atar a qualquer momento. Quatrocentos de renda, velho. Ai meu dinheirinho. Meu dinheirinho. Essa é a igreja Orson agora. Vitoria pica, adeus. Até parece que eu vou não bater em você. Eu sou o Constantin. Um símbolo da minha autoridade final. Eu sou Constantin. Reliques, copo. O que você procura? Nunca apresenta. Gislev foi escolhido. Olha! Essa é a minha vida. Vem até aqui. Vem até aqui. Dá pra fazer uma emboscada aí. Seu exército não tá tão forte, cara. A gente vai passar perto do Scarbrain aí. Não vai ter visto. Pelo amorito de... Pelo amorito de Catan. Coloca dinheiro. Preciso muito. Onde que tá rolando a briga aí? Aqui. Finances que os levitos, presença fiscal. Preciso muito. Pelo amorito de dinheiro. Eu preciso de uma grande retenção. Tá, depois que eu tomar esses dois aqui... Nossa, por que subiu tanta manutenção? Agora é 400 cada um. Então não vai sobrar... vai sobrar 200 praticamente, né? Dá pra pegar... sei lá, dois arqueiros normais... Esse é o meu províncio. Um monte de pequenas... E agora a gente pega deles. Vitória pica, vai morrer gente? É que vocês estão pegando petrichifre aonde, cara? Tanto assim, todo exército tem pelo menos dois. Vamos lutar, senão vai morrer gente. Tá, pode ser daqui mesmo que a gente entre aqui e já vai pegar esse ponto aqui, ó. Pra tirar status de combate deles. Pra separar vocês aqui em dois grupos só. E essa força! Troste! A melhor Mãe do mundo! Patrion! Tain está usando! Caraca, mas tá todo mundo aqui esperando me esperando na frente, velho. Então tá bom, né? Primeiro passo é derrubar petrichifre. Segundo passo é evitar de ser atropelada. ождения se aí, né? Defesa peculiar! Caralho! Seja o destino! Apenas o destino! Apenas o destino! Apenas o destino! Eles que estão a escolher! Os que estão a escolher! Por favor, vá para o destino! Nós lutamos por URSS! Apenas o destino! Apenas o destino! Apenas o destino! Não é assim! Apenas o destino! O destino! Muitos seguirem! Apenas o destino! sair daqui sai daqui seu demônio morre Boa. Agora pode tirar livremente aí. Vou pegar esse cara que tá vindo aqui, que é a galera da Guarnição. Desce bala... carne de urso é uma delícia, é pior que na vida real comer isso. É normal, né? A galera come o que tem na região deles lá. Você tem urso em abundância, a galera vai lá e mata o urso e come. Assim como come jacaré, sapo, rã... A galera come tudo, velho. Sucesso. Uma outra província para mim. Boa. Porque, né, pegar uma cidade do Império é mais dinheiro pra mim, que vem um porto a mais. Então, sucesso. Vamos colocar aqui pra você. Aqui eu já buffei os ursos, né, agora eu buffoar os Streltsis. Que é pra eles poderem atirar mais rápido. Se eles atirar mais rápido é menos o Petrishifre me encher no saco. Vem comigo. Ai ai ai, o que eu faço da minha vida, meus amiguinhos? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, irmão Kislavite. Vem comigo, irmão Kislavite. Pode melhorar esse daqui, velho. Para um reino alcançar o caminho da prosperidade, eu preciso ter estradas. Disse algum dos imperadores. Kislavite também precisa seguir esse caminho. Para um reino alcançar o caminho da prosperidade, eu preciso ter estradas. Por favor, Kislavite. Na verdade, segura esse dinheiro aqui, porque eu não sei se minha reino vai ficar negativa daqui a pouco. E algum Ataman quer falar alguma coisa pra mim. Kislavite ainda precisa de você. Onde deve ser gastos, recursos e a mão de obra? O Ataman tem uma decisão difícil para lá frente. Reforçar a defesa, o reino está imediatamente. Para aumentar os tempos locais. Reforçar a defesa, velho. Estamos numa situação tensa e dramática aqui. Mestre da exploração. Com certeza. É, me acerto como eu imaginava. Me acertou, como eu imaginava. Exército do Costal tinha perto ali pra ajudar ali. Acho que eles não vão atacar antes. Ou eles vão trazer todo mundo aqui. É uma própria possibilidade. Mas esse cara está em marcha, eu posso pegar ele. Se não vir de um está outro. Vamo lá, vamo expulsar esses cornitas aqui velho, cornete, sei lá como é que chama. Fólico chegou até o Kairos aqui agora, deve tá muito sentido o que fazer lá em cima de todo mundo. Já pensou esses governadores pegassem manutenção? Então né, sairia bem cara essa conta. Meguma é um olívio cômico, ela me representa se eu cozinhasse. Cara, eu me sinto que eu sou ela também velho, porque quando eu vou cozinhar eu tenho que seguir a receita na minha frente ali, é muito difícil bolar uma coisa do nada, porque isso é impossível hoje em dia né, pra quem não estuda essa parada. Então eu tenho que estar com essa receita ali, eu olho a cada tipo 5 minutos a receita que eu tô fazendo, que eu tenho medo de estar errando alguma coisa, e às vezes até erro mesmo assim. Mas eu sinto que eu sou bem ameguro mesmo. Mano, esquece nunca cara, pelo amor dos deuses, esse império velho. Esses caras só focam em brigar entre si velho, é pra estar todos vocês atacando os ogros. Aos grounded Ciao, saleus! Oh! Porque você tem que pegar um ossos os ogros... Também releasing a músicabe intelectual, vai pensar Barnett! Vou coitar meus ursos pra atacar esse cara agora, velho. Ogros que comem peles verdes são ogros veganos? E se eles não comerem os homens árvores dos homens da floresta? Cara, sei lá, velho. Cartel da Bahia. A formidável liga de mercadores do Porto é a força motriz do crescimento econômico da grande cidade. Ok. Você vai atacar esse cara aqui. Derrota a Seada, é claro. Antes de eu fazer qualquer movimento brusco aqui, você tem um objetivo pra mim aqui, Vladimir Putz. Destrua esse rapaz imediatamente. A história pica, morre todo mundo. Então vamos ter que brigar com o boi aqui, né velho? Olha o boi, puto. Vamos lá. Onicarnificina. Ok, lembrando que eles estão em marcha, então a gente também vai precisar perseguir se a gente matar eles. Defendentes dos homens. Pocos de arroz. Tudo bem. Essa parte aqui do meio tem muita árvore, acho que eu vou daqui. Muita árvore me atrapalha. Fora que eu posso usar as árvores como disfarce. Se você ficar muito no meio não vai funcionar. Muita árvore! Trouxe-se! Ok... Eles não vêm para cima da gente, já percebi pelos movimentos ali. Neste caso então... Vamos ficar aqui, olha. Quer dizer, você está vindo para cima de mim? Eu não sei se você está. Não sei se você está vindo para cima de mim. Não sei se você está vindo para cima de mim. Ok, eu estou vindo para cima de mim. E você está vindo para cima de mim. O que está vindo? Vem com o outro! Onde você está vindo! Vem com o outro! Arrte para Harris vs Geisslas! Vem com o outro! Arrte para Harris! Fá ó Fórmula! Estado de fragrance, pace-locidade! Que legal. Então o outro está vindo! A CIDADE NO BRASIL 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 O Boi foi de base. Volta, volta, prepara a tua investida. Vou atirar nesse canhão de crães aqui. Vou atirar nesse canhão de crães. 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 O que nos deixa? Nós vamos atirar nesse canhão de crães. É o último canhão de crães! Não precisa perceber que ele está em marcha. Reposição. Calma, respira o jogo. Boa! Não! Não! Vem atirar nesse canhão de crães. Não! Vem atirar nesse canhão de crães. Precisa de crães de crães! Presença reconfortante. A presença desse senhor dá certa calma aos seus seguidores. Diminuindo o pânico e as deserções. Um símbolo da minha autoridade não paralela. Diminuindo o pânico e as deserções. E você, Kostalten? Chega aqui perto. Vou atirar. Eu exagerarei a total de leitura. Eu exagerarei a total de leitura. Os consagrados aqui. Tenho 28 pontos com você, Catarin. Pega dois Strelts. Mais dois aqui. E acho que o de arma é grande, velho. Pega uns dois desses. Aí eu já consigo bater nesse cara aqui da 2ª facção. Sem ficar aí parado. Tá, já já vai ficar aqui quietinho na torre. Pode melhorar esse aqui pra dar dinheiro. É melhor, na verdade, melhorar essa aqui primeiro. Mais prioridade. Mais prioridade. Mais prioridade. Eu só não vou em marcha porque eu acho que esse cara ainda alcança a gente se recuar, velho. Ou não também, acho que o Scar Brand alcança. Ou não também, acho que o Scar Brand alcança. Se ele sair da acampamento, ele com certeza desalcança a gente, velho. Então pode ser que vai rolar um ataque pesado aqui no Vladimir. Eu sou constatado! Por que não tem o que fazer para fugir? Porque em marcha realmente não tem como fugir. A gente liberou aqui agora? Que entre os de suprimentos ao defender Sergius. É uma boa porque eu vou precisar de muita torre pra defender essas coisas! E você Ivan Vem vindo pra cá Rumo ao Marenburgo Se a gente pegar o Marenburgo vai dar uma grana muito boa pra eles Hum Tá, Scarbrings não quis ir pra cima de mim, isso é bom Tá indo pra outra cidade, né? Mais fraca pra atacar Mas não tá vindo pra cá Esse aqui também decidiu correr Com o deserto do Coastal Team Mas não correu muito e ele tá em marcha Então ele vai apanhar E já tô recrutando Mais três stack lá atrás Meu chapéu Como que eu vou lutar com tudo isso? Pior que pra dar certo isso Eu teria que montar uma posição de recrutamento lá Pra conseguir montar exército lá Na província deles, caso dê ruim Só que aí o recrutamento ia ser muito mais caro E demorar mais por causa do clima É uma situação bem ruim, cara Ainda mais com a dos meus aliados Que mais tá se atrapalhando que tudo Tá, esse cara ele vai querer ir pra minha cidade lá Ela tá fraca Ele vai pegar só Zaymund, é sério? Não Filho Top 10 ogro do meu bairro É foda que tem tantas ésas de ogro aqui Eu só tenho um pra ir atrás deles Mas eu vou pegar esse daqui agora Ah, nem foda Mas eu alcanço ele Vamos, Marienburg Ataca os caras aí Tem dois full stack Para de saquear Vai pra cima Três full stack Pronto É só atacar e recuperar essas terras Juntos a gente consegue Vamos Isso é o lado da verdade A linha de defesa Vamos Quanto que você esteja atacando os ugros Tá ótimo pra mim Mas essa Elspeth realmente Tá dando uma dor de cabeça Pra todo mundo ali Porque o soldado acaba olhando O que você esteja atacando os ugros Ah, 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 o que você esteja atacando os ugros Revelo dente de ouro? Pra quê? Ah, eu não vou alcançar ele, velho. Tá passando em marcha. Ah, não, eu alcancei. Achei que ele ia passar longe pela ponte ali. Obediência é a devolução. Então você não alcança. Mas você pode vir até aqui. E o outro que ataca. E o outro que ataca. Aquece eles aparte. Tem que lutar, né, velho? Então incontestável, baixas, poucos, perto de duas unidades inteiras. Tá, os reforços estão vindo aqui, do lado deles. Um minuto. Então. Vamos só se posicionar meio de ladinho ali. Aí a gente avança quando tiver faltando uns 20, 15 segundos pra cima deles. Obedece a ortodoxia! Cossos! A gente pode ficar aqui mesmo, viu, os lanceres alados. Eu ia falar Legião dos Griffiths, mas eu nem tenho um desse ainda. Eu tenho, mas eu não consigo recrutar, né? Porque ficar parado não é uma opção. Aqui é o limite do mapa, né? É uma pedra gigante aqui. Pior que a pedra tá aqui. Por que eu não posso colocar unidade aqui, velho? É uma pedra gigante aqui, espalhado. Ixi, eles tão em cima da gente, velho. Então, calma. Mudança de planos. Pior que a pedra que eles estão vendo aqui, eles vão acabar revelando a minha cavalaria. Aí vai dar bosta. Ou não, então viraram a diagonal aqui agora, talvez não revele. Follow the band! Whatever you put up. We fight for Ursul! Sofie! Taking point! Eu sou o Kislev! Vigilandr! Marcha com a honra! O Kislev é a ordem do Kislev! Arrevelar! Eu espero que você esteja! Vai! O Kislev! Arrevelar! 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 Execute them! Apenas o homem! Misericórdia! Apenas o Senhor! Apenas o vento! O prédio não se prepara! Arredados, Kossars! o 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 manto do manto do crepúsculo pode juntar esse opa pera esse aqui é cova das sombras hmm aí com certeza vou manter então fonte com esse daqui caldeirão da bocarra ora ora veja só que eu peguei quem diria que atacar vocês valeu a pena né caldeirão da bocarra se não me engano é um negócio do do escragla que era facção que eu estou brigando inclusive no Brasil interessante interessante fontes aluno aqui ver se a gente forma universitária pelo menos esse daqui guerreiro veterano o 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 sinistro tem que ter itens dignos vamos levar a caneca do ferro chefe para você recuperar a vida o o o a lança de ambar aqui a cura do sacrifício o o o o o o o o o se bem que ao invés de usar o caneca do ferro chefe eu acho que vou levar o da cola das sombras o 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 devolve a cidade carai o o o o o o o o o e te dá emprego mas nem consigo o 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 avançou o 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 600 o 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